No último episódio do EDP Surfer Tomorrow, temos que saber o que aconteceu com a doença de Joao e a sua luta para voltar ao ar. Podia surfar, só que sempre com dor, nem tinha a pica para surfar. E agora, é o jogo. Eu estou ansioso para ver como é que eles se comportam em competição, porque isto é que realmente interessa. Nós estamos aqui para competir e para conquistar resultados. Nós estamos no caminho de Lisboa para São Sebastião. O primeiro destino é a Rossegore, na França. Todos estão frotando e em bom espírito, e o nível de energia está emprimando. A gente está emprimando. Como você está? Tudo bem? Sim. Eu vi o último vídeo, é incrível, não? O que você está fazendo? Surfinando melhor e melhor todos os dias. Sim, eu vou fazer isso. Time to trap some new boards and get ready for the contest. Faz essa fava aí. Eu estou gostando de tudo. Eu só quero que você esteja preparado, porque você vai para a Pro Junior, você vai competir com grandes caras. Eles vão ir assim. Você sabe o que eles vão fazer para você. Então, eu quero que você já esteja pensando nisso. Como é o caminho? Muito bem. Muito bem. Não puxa nada. O último surfeiro de crianças, você mostrou o melhor. Você tem que surfear, você tem que mostrar as coisas maturas. Então, nós estamos juntas juntos e estamos sete. Nós sabemos que Joao está ainda recuperando da sua doença, mas o que aconteceu com o Matias? Foi uma matinal que nós fizemos no Riff. Eu dropei uma onda, tipo, logo para dentro do tubo, mas a onda mandou-me para a frente. Quando vi ao de cima, estava-me a ver aqui ao lado da varilha, e depois continuei a surfar. Isto estalou e nunca mais ficou bom. Depois tive que fazer fisioterapia e tratamentos. Se ficas muito tempo à espera, vais congelar. Chega uma altura, apanha uma pequena, só para te mexeres. Está um treino difícil, é o que é bom. O que é bom é treinos difíceis. E é isso. Se não for ganhar, você tem que se juntar. O que é um treino difícil, você tem que se juntar. O que é um treino difícil, é um treino difícil, e nós fizemos uma competição entre todos. Despite a major performance de Hans Adriazola, Alfonso tomou o treino difícil em um treino difícil, contra Kai. E aí meia. Seja em coisas. E aí, eu ganho. Quando você leva para a soltra, e das tuas. Seja em casa. E aí, eu ganho. Seja em cama. E aí, eu ganho. E aí, eu ganho. E aí, eu ganho. Eu ganho. E aí, eu ganho. Fui com o treino. Vamos chegar aqui no campeonato, se quer um bom pinta. A Júnior Pro 2 é uma campeonato WSL Internacional que ganha os melhores surfadores de 18 anos, homens e mulheres. Não há divisões de idade, o que significa que um surfador como Hans, digamos que é 13 anos, pode competir contra todos os graduadores que estão agora em 18 anos. Bom, não me respeita muito, mas eu tento correr o máximo de bolas e, e, bom, já consigo algumas. Tampoco me pongo muito nervioso neste tipo de campeonatos. Gabi é a mais surfer da equipe. Como ela se mantém os nervos? Não sei, acho que no IT nunca, nós nunca controlamos tudo, então nunca sabemos o que é que vai acontecer no minuto a seguir. Mas sim, estou bem e só quero chegar ao IT e conseguir fazer o meu surf, nem mais nem menos do que isso. Já está, não te olvides, grito, grito de guerra em casa. Mostra-me a cara dela. Vamos! Quero ver essa cara durante 20 minutos. Vou pegar isso, não! Vou pegar isso. Claro! Vamos, você vai? Vamos! Vai, vai, vai! Vamos, espera! Vamos, estamos terminando bem? Quero ver, vai, vai! Você põe o pressão. Ele vai conseguir. Primeiro três combos. É isso aí. Kai e Hans foram muito bem no seu R1. É a hora de Gabi. Vamos lá. Se bem, está feito. Vamos lá. Shake the nerves. Passa em primeiro. E straight to round 2. 4, 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos! Outra! Boa! Vamos lá! Algo que preocupa você? Não, não. Não pense sobre isso. Pense sobre surfar. É uma forma de 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 surfar. Calma! Tchau! 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 Mais que os resultados, me interessa ver tu surf. Compreende? Sim. E as izquierdas estão pedindo o back side de pulguita, hein? Sim. Isso é um ótimo desafio para Hans. Você pode realmente sentir a pressão sobre o calor. E ele não começou como nós queríamos. É uma forma de surfar. É uma forma de surfar, não? É uma forma de surfar. 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 Outra! Uau! Calma! Calma! Estava com esta fé. O gajo não congela. O gajo não congela. Estava à espera da bomba. A melhor nota do campeonato até agora. No hit, há 13 anos. Melhor andar do hit. O Hans com o Kai no hit, ele é o nível dele baixo. Seis pro juniors, não vale. Este é como o meu primeiro pro juniors, de verdade. Tenho muitas ganas de fazer isso e fazer isso. Simbis final. 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 Ninguém tem notas ainda. Não queres nenhum cenário. Estás a perceber? O quarto está branco. É igual para as duas. Não tens nada a perder. És o underdog. Não pensamos. Simbis final. Não tens nada. Não tens nada. Não tens nada. Simbis final. Estamos passando. Simbis final. Simbis final. Gabi na final Não tem Gabi She really is In the final It's time for Kai Will he be up to the challenge? Ready? Let's go I don't care for the result But I want to see your performing You know? Now? Where are you all in Italy? Come on, come on 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 If you were 30 And then Don't blow it It's a 7 I don't know I don't know Outra! 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 Ok, final! Wow! Don't get too high now. Hold your nerves, drink some water. You have a final in the 45 minutes. And now it's time to win. I'm not even happy now because now we are in the final. After this performance, just bring me the trophy. Thank you.